Sorteio, se preparem aí, então inscrevam-se, façam parte da nossa comunidade, tem um monte de benefício aqui para a nossa comunidade agora, quem é membro aqui na Kik tem novidades, o Hunema ele estava desaparecido, é quando volta tem um monte de novidade, e a novidade é, na hora você vai poder escolher se você quer pegar tickets para o sorteio, ou se você quer sacar Satoshis para a sua wallet, meu amigo, é isso, você pode escolher, quer ticket para o sorteio? Utiliza seus bloquitos para pegar ticket para o sorteio, quer Satoshis na sua wallet, dinheiro de verdade, incensurável, imparável, na sua carteira, saca diretamente em Satoshis para a sua wallet, porque é assim que funciona aqui no Morning Crypto, tem benefício para todo mundo, está avançado, está avançado, Hunema, a coisa que andou, meu amigo, a coisa que andou, né, então assim, saiu a corrida de cavalinho, mas entrou saca de Satoshis, a gente vai tentando melhorar, né, a gente vai tentando melhorar, Então é isso, inscreva-se, faça parte da nossa comunidade, mais benefícios estão sendo planejados aqui, ah, outra coisa, mais recado, tem que dar mais recado, no canal, no canal de cortes, e o canal é Cortes Morning Crypto, lá no YouTube, eu consegui fazer aqui, Peguei todos os cortes que estavam em atraso, que a galera preencheu lá e mandou na planilha, todos os pontos de corte que estavam em atraso, eu já cortei e já programei, vai liberar um por dia, lá no YouTube, no canal de cortes. Hoje eu vou ver se eu consigo programar as peças para as redes sociais, tá, que também o Marcelo e a Isabela cortaram, então, cara, botei o Marcelo para trabalhar no final de semana, ele cortou o final de semana inteiro, o Marcelo resenha, cortou todos os vídeos, É, junto com a Isabela, montou as peças para as redes sociais, já com os pontos de corte tudo direitinho, agora só tenho que programar, tá, pra publicar. Então, no YouTube já tá tudo certo, até início de setembro, um corte por dia, se surgirem cortes novos aqui, eu vou lançando no meio do dia, tá, mas está programado até setembro, E vai sair nas redes sociais também, então, entrem lá no canal de cortes, arroba cortesmorningcrypto, lá no YouTube, deixa seu like, se inscreve, que vai sair corte lá todo dia, tá, todos os cortes que a galera deixou lá, vai sair. Inclusive, eu já preparei para cortar, eu vou cortar hoje, a live de ontem, é isso, hoje é live de ontem, é isso, é porque o YouTube não deixou cortar a live ontem, que eles estavam processando a live. E aí, tomei copyright, tudo lá, é um saco, aí tem que esperar, terminar de processar para eu poder cortar. Então, mas já tá para o Marcelo, tá na lista do Marcelo, na lista de afazeres do Marcelo, tá lá, e então, hoje eu vou, o Marcelo vai cortar, ele e a Isabela, e já vão deixar prontinho, aí eu já vou programar, tá. Eu tô, eu mudei um pouco o esquema, não vai ter corte de uma hora, corte gigante, os cortes vão ser de 20 minutos, até porque se não for isso, a Isabela não consegue fazer o trampo dela. A Isabela trabalha com uns pedacinhos menores, né, então eu vou fazer os cortes de 20 em 20 minutos, então vão começar a sair muitas séries, se o assunto for mais longo, né, os cortes vão ser de 20 em 20 minutos, então vai ter de parte 1 até parte N, né, então a gente vai mudar essa estratégia, aí a gente vai revisar, e todas as peças que forem para shorts, essas coisas, eu vou direcionar para o canal de cortes para verificar, para ver como que vai ser o retorno disso. Porque quando eu mando aqui para o canal do YouTube, o pessoal tem a live inteira, é o pessoal meu que se perde, então eu vou mandar para o canal de cortes que já tem aquele tópico específico, né, vamos ver como que vai sair isso aí, eu não sei o que vai dar, é uma estratégia nova.